Sala de Diocese de Bragança Miranda A Sala de Diocese de Bragança Miranda dedica-se à arte sacra e a um espaço de memória do edifício do Museu do Abado de Bassal enquanto passo episcopal. Podemos ver os retratos de cinco dos Bispos da Diocese que fazem parte de uma coleção maior produzida no século XIX. Sem especial interesse artístico, estes quadros são uma memória dos Bispos que serviram na Diocese Miranda do Douro e Bragança. Os símbolos e as posses apresentados são os habituais neste tipo de representação. Em frente destes, encontra-se a magnífica Arca dos Santos Óleos do século XVIII, com o brasão de D. Freia Leis de Miranda Henriques, 23º Bispo de Miranda, entre 1758 e 1770. A Arca foi produzida em Pausanto, madeira tropical da América do Sul. Esta obra é do período barroco português e tinha como função guardar os três Santos Óleos que são usados durante a cerimónia da Quinta-feira Santa da Igreja Católica. Os óleos são guardados em três âmbulas de prata que pertencem à Diocese de Bragança Miranda. A pintura, a anunciação, sem origem conhecida, será possivelmente espanhola e de meados do século XVIII. Apresenta-se também um conjunto de teses canónicas em latim dos séculos XVII e XVIII que foram impressas em sede em Coimbra e Salamanca e serviram para cobrir os cálices sagrados. Na secção seguinte, apresenta-se uma liteira do século XVIII com o brasão de D. Bernardo Pinto Ribeiro Seixas, 26º Bispo de Miranda de Douro e 2º de Bragança, entre 1780 e 1792. Esta liteira é um modelo de caixa aberta protegida por cortinas de couro. Ao seu lado, um tapete persa do século XVII da Igreja Matriz de Gimonde e uma cama do século XVIII, muito decorada e com o brasão de D. João Franco de Oliveira, 19º Bispo de Miranda de Douro, entre 1701 e 1715. São ainda apresentadas três esculturas em marfim de origem índia-portuguesa, provavelmente vindas de Goa. Este conjunto reflete a fusão de práticas religiosas que era comum. Havia um esforço de evangelização dos territórios portugueses na Índia e, ao mesmo tempo, a doação do saber fazer dos artesãos do subcontinente indiano com a adaptação das suas técnicas aos motivos ocidentais. Por último, temos o conjunto de doze bustos relicário do século XVII, cuja origem está relacionada com uma encomenda da Diocese de Miranda do Douro ao escultor e arquiteto António Lopes de Sousa da Torre de Moncorvo. Destaque ainda para um teto dividido em 48 caixestões pintados ao óleo sobre madeira e com simbologia habitual ligada à Companhia de Jesus. Pássio Episcopal, residência dos bispos, barroco, estilo artístico caracterizado pelo dinamismo das formas dominadas pela fantasia e paixão. Brasão, conjunto de figuras que representam uma família, cidade. Âmbulas, recipientes para os santos óleos, teses canónicas, estudos sobre religião. Liteira, veículo sem rodas movido à tração animal para transporte do bispo. Indo-europeia, estilo de arte produzido em territórios portugueses na Índia. Bustos relicário, estátuas da parte superior do corpo humano onde se guardavam objetos dos santos. caistões, grandes divisões quadradas. majestas. Música